O que é isso? O que é isso? Porque não ouvirei a melodia dos teus instrumentos. Antes, corra a justiça como um rio, e o juízo como um ribeiro impetuoso. Porque misericórdia quero, e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Por que são chegadas as mudas do cordeiro, cuja esposa se mesma já se ataviou? Pois foi lhe dado o vestiço de linho finíssimo, esplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Justiça e juízo sem base do teu fundo, misericórdia e verdade bom adiante de ti. Se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio de ele. O Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. É tempo de se adorar E o inverno Já passou E a videira Está em flor O novo vento Me enche a tua vida Nesta noite Eu sou o meu amado E o meu amado É meu Vem amada minha Vem me encontrar Faz ouvir a tua voz Pois já é tempo de cantar Ele me diz Vem com o meu Vem me encontrar Faz ouvir a tua voz Pois já é tempo de adorar Faz ouvir a tua voz Pois já é tempo de adorar Adore ao Senhor da tua noite É meu Eu ouvi Seu nome é santo Seu nome é santo de Israel Seu nome é santo Seu nome é santo de Israel Seu nome é santo Santo de Israel Seu nome é santo Seu nome é Santo de Israel Santo de Israel E o seu nome é Santo de Israel Seu nome é Santo de Israel E o seu nome é Jesus, Jesus E o seu nome é Santo Santo de Israel Eu digo Santo, Santo, Santo É o Senhor Dos exércitos Santo, Santo, Santo É o Senhor Dos exércitos Santo, Santo, Santo É o Senhor Dos exércitos Santo, Santo, Santo É o Senhor Que toda terra Está cheia da sua glória E toda a terra Está cheia da sua glória E a minha vida Está cheia da sua glória E a minha vida Está cheia e vai ser cheia A cada dia Está cheia da sua glória E a minha vida Eu te santo, santo, santo É o Senhor Jesus é a sinal Santo, santo, santo É o Senhor Jesus é a sinal Santo, santo, santo É o Senhor Jesus é a sinal Comente as vozes, diga ao Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor e toda a terra está cheia da sua glória e toda a terra está cheia da sua glória e a minha vida está cheia da sua glória. E a minha vida está cheia e vai ser cheia a cada dia. Dança na presença do Senhor nessa noite. Vem, amada minha, vem me encontrar, faz-me ouvir a Tua voz, pois já é tempo de cantar. E Ele me diz, vem com Deus, vem me encontrar, faz-me ouvir a Tua voz, pois já é tempo de adorar. Faz-me ouvir a Tua voz, pois já é tempo de adorar. Jesus, 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 Jesus. Revolta-me ouvir a Tua voz, pois já é tempo de adorar. Revolta-me ouvir a Tua voz, pois já é tempo de adorar. Revolta-me ouvir a Tua voz, pois já é tempo de adorar. Tu és santo, Senhor. É. Revolta-me ouvir a Tua voz, pois já é tempo de adorar. Revolta-me ouvir a Tua voz, pois já é tempo milho. Aumenta o fogo O teu espírito Aumenta a unção Quero estar mais perto de ti Coloque em mim temor Do teu santo nome Diverta o meu amor Por ti, Jesus Além das palavras E das canções de amor Que a tua vida Doar do meu interior Que os meus dados Honrem o teu amor Para exaltar a ti, Senhor Para exaltar a ti, Senhor Jesus Tu és Digo da minha vida Digo de tudo o que eu sou Jesus Tu és Digo da minha vida Digo de tudo o que eu sou Tu és Aumenta o fogo O teu espírito Aumenta a unção Quero estar mais perto de ti Coloque em mim temor Coloque em mim temor No teu santo nome Diverta o meu amor Por Ti, Jesus, além das palavras e das canções de amor Que a Tua vida voa do meu interior E os meus atos morrem o Teu amor Para exaltar a Ti, Senhor Jesus, Tu és digno da minha vida Digno de tudo que eu sou, Jesus Tu és digno da minha vida Digno de tudo que eu sou, Jesus Tu és digno da minha vida Digno de tudo que eu sou, Jesus Tu és digno da minha vida Digno de tudo que eu sou, Jesus Só Tu és, Senhor Jesus Oh, Jesus Para Ti eu danço Para Ti eu vivo Para Ti eu vivo, Jesus Para Ti eu danço Para Ti eu vivo, Jesus 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 Tu és digno da minha vida Digno de tudo que eu sou, Jesus Jesus Tu és digno da minha vida Digno de tudo que eu sou, Jesus Digno de tudo que eu sou, Jesus Tu és digno da minha vida Digno de tudo que eu sou, Jesus Jesus Tu és digno da minha vida Digno de tudo que eu sou, Jesus 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 Aleluia! Jesus 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 Deus Os teus olhos procuram adoradores Os teus olhos procuram intercessores Os teus olhos procuram meus humildes Os teus olhos procuram meus que choram Tu não queres sacrifícios, queres misericórdia Não queres ofendas, mas que eu conheça o teu coração Encontra-me, Senhor Encontra-me, Senhor Tu és a minha recompensa, o meu galatão Encontra-me, Senhor Os teus olhos procuram adoradores Os teus olhos procuram intercessores Os teus olhos procuram misericordiosos Os teus olhos procuram adoradores Tu não queres sacrifícios, queres misericórdia Não queres ofendas, mas que eu conheça o teu coração Encontra-me, Senhor Encontra-me, Senhor Encontra-me, Senhor Tu és a minha recompensa, o meu galatão Encontra-me, Senhor Encontra-me, Senhor Encontra-me, Senhor Tu és a minha recompensa, o meu galatão Encontra-me, Senhor Encontra-me, Senhor Encontra-me, Senhor Encontra-me, Senhor Encontra-me, Senhor Filho de Deus Se derrame pela justiça e a verdade Que brilhem a sua luz Diante dos homens Dá que glória e fiquem ao Pai que está no céu Que se mantem os filhos, os filhos de Deus Se levantem pela justiça e a verdade Que brilhem a sua luz diante dos homens Dá que glória e fiquem ao Pai que está no céu Encontra-me, Senhor Tu és a minha recompensa, o meu galatão Encontra-me, Senhor Encontra-me, Senhor Encontra-me, Senhor Tu és a minha recompensa, o meu galatão Encontra-me, Senhor Sim, Deus Encontra-me, Senhor Amém 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 Leva-me Com o pequenino tu estás Com o humilde tu estás Com o desamparado tu estás Com a necessidade tu estás Com o rejeitado tu estás Com o ferido tu estás Com o abatido tu estás Com o humilde tu estás Eu quero estar onde tu estás Senhor E conhecer teu coração Senhor Amar aqueles que tu amas Senhor Eu quero estar onde tu estás Senhor Leva-me Os teus sonhos são mais nobres que os teus te seguirem Te seguirem Teus caminhos são mais altos que os teus te seguirem Te seguirem Os teus sonhos são mais nobres que os teus te seguirem Te seguirem Eu quero estar onde tu estás Senhor Senhor E conhecer teu coração Senhor Amar aqueles que tu amas Senhor Eu quero estar onde tu estás Senhor Eu quero estar onde tu estás Senhor Eu quero estar onde tu estás Senhor Senhor Pra que flua pelas ruas da cidade O rio de Deus Que flua o teu rio neste lugar Que flua o teu rio nesta noite Que flua o teu rio em cada casa Que flua o teu rio em cada cidade Do nosso Brasil Que flua o teu rio Que flua a tua glória Flua o teu rio de glória Flua o teu rio de compaixão Flua o teu rio de graça Flua o teu rio de milagres Que flua o teu rio Doce Espírito Santo de Deus Tu és bem-vindo Neste lugar Aleluia Rio de Deus Flua pelas ruas Rio de Deus Flua através de mim Trazendo justiça Paz Alegria Manifestando Graça Misericórdia Rio de Deus Suba pelos montes Rio de Deus 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 Paz e amor, tu és bem-vindo neste lugar, doce Jesus, tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar, tu és bem-vindo neste lugar, bem-vindo Senhor. Rio de Deus, entre pelas grades, Rio de Deus, rouba a prisões, trazendo justiça, paz, alegria. Manifestando graça, misericórdia, Rio de Deus, cure os enfermos, Rio de Deus, inunde as nações, trazendo justiça, paz, alegria. Manifestando graça, misericórdia. Paz e amor, tu és bem-vindo neste lugar, doce Jesus, tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo, Paz e amor, tu és bem-vindo neste lugar, doce Jesus, tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar, doce Jesus, tu és bem-vindo neste lugar. Oh, bem-vindo neste lugar, doce Jesus, tu és bem-vindo neste lugar, doce Jesus, tu és bem-vindo neste lugar, Deixe-me-vindo neste lugar, doce Jesus, tu és bem-vindo neste lugar, doce Jesus, tu és bem-vindo neste lugar, Rio de Deus, neste lugar, deste lugar, deixa fluir o rio, 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 Rio de Deus, doce Espírito de Deus, Deixa fluir o rio, o rio, rio, Rio de Deus. Deixa fluir o rio, rio, Rio de Deus. Deixa fluir neste lugar, nesta noite Feche os seus olhos Levante as suas mãos ao Senhor Deixa fluir o rio do Espírito Santo Rio de cura, rio de libertação Deixa fluir o rio Deixa fluir o rio de amor Sim, Senhor Flua a Tua presença Flua a Tua glória Deixa fluir nos lares Do nosso Brasil Pelas ruas das cidades Deixa fluir o rio O rio, o rio de Deus Deixa fluir o rio de alegria Deixa fluir o rio de alegria Deixa fluir o rio O rio, o rio O rio do Espírito Santo Deixa fluir o rio de glória Deixa fluir o rio de glória Abra a sua boca E prate um prático novo ao Senhor nesta noite Enquanto os instrumentos tocam Seja tocado pelo Senhor nesta noite Seja livre Seja livre Seja livre Seja livre Na santa presença do Senhor Seja livre Oh, seja livre Oh, livre Oh, livre 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 em Jesus Livre em Jesus Livre da depressão Oh, livre das doenças Oh, livre Livre da tristeza Oh, seja livre Que se levante Que se levante uma geração Livre do Espírito Santo Livre do Espírito Santo Que se levante a geração Do rio de Deus Do rio de Deus Que se levante a geração Do rio de Deus Que se levante a geração Do rio de Deus Oh, que se levante a geração Da compaixão Ei Que se levante a geração Do rio de Deus Oh, de Deus Sim, Senhor Sim, Senhor Deixa fluir o rio Rio, rio Rio de Deus Deixa fluir o rio Rio, rio Rio de Deus Oh, deixa fluir o rio Rio, rio Rio de Deus Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus Aquele que crê em mim, no seu interior fluirão rios E aquele que tem sede vem belar da água da vida Aquele que crê em mim, no seu interior fluirão rios E aquele que tem sede vem belar da água da vida Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus 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 Diga! O rio, o rio de Deus, Pai de amor, Tu és bem-vindo neste lugar, Doce Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Pai de amor, Tu és bem-vindo neste lugar, Doce Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar, Doce Jesus, Espírito Santo. És bem-vindo, Seja bem-vindo, Senhor, Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. 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 Pai de amor, Tu és bem-vindo neste lugar, Doce Jesus, Espírito Santo. Doce Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar, 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 Doce Jesus, Doce Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar, Doce Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar, Doceopim Santo de Deus. Flua em mim, Tu és bem-vindo neste lugar, Doce Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar, Doce Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. Ah, doce Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar, nesta noite, Tu és bem-vindo em minha vida, Senhor, Tu és bem-vindo em minha casa, Tu és bem-vindo aonde eu ando nos dias da semana, Tu és bem-vindo, Senhor, no meu caminho de trabalho, Tu és bem-vindo, Senhor, não importa o deserto que você esteja vivendo nesta noite, importa que o rio de Deus é aquele que não tem lugar, sabe? Sabe o que faz o Espírito Santo de Deus tão tremendo? O que faz Jesus tão tremendo? O que me faz ser apaixonada por Jesus é que Ele é acessível. Eu quero que você saiba de uma coisa hoje, Jesus é acessível a você, o Espírito Santo de Deus é acessível a você, não importa o deserto que você esteja vivendo, não importam as crises pelas quais você esteja passando, importa que o rio de Deus é aquele que flui nos lugares improváveis da sua vida. Na sua família tão quebrada, tão destruída, pais separados, no seu casamento totalmente acabado, O rio de Deus vem, o rio de Deus vem, o rio do Espírito Santo vem, trazendo cura. Seu filho envolvido com as drogas, com o tráfico, o rio de Deus vem, e flui, trazendo liberdade, 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 liberdade. Oh, homens e mulheres presos, presos pelo alcoolismo, presos na prostituição. O rio de Deus vem, vem sobre ti, vem sobre ti. Oh, pessoas presas pelas marcas. Pelas mágoas do passado, o rio de Deus vem trazendo liberdade, 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 liberdade em Jesus. Mas aquele que crê em mim, do seu interior virão rios, gerando vida, vida eterna, vida abundante, vida sem fim. Vida, 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 vida. Vida, vida, vida. Vida, vida, vida Oh, vida, vida, vida Ressuscitado o amor Ressuscitado o amor Ressuscitado o amor Ressuscitado o amor nos corações Espírito Santo De reconciliação Sopra sobre nós Ele reconciliará O coração dos pais aos filhos Dos filhos aos pais E aonde existe violência Vem a paz Paz Aonde existe morte Vem a vida abundante de Jesus Aonde existe prisão Vem a liberdade E o Espírito Santo Porque o Rio de Deus Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem O Rio de Deus Vem, 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 vem Aonde não existe esperança O rio de Deus vem Aonde não tem mais jeito O rio de Deus vem Aonde não existe mais nada O rio de Deus vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Oh, 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 oh Por isso nessa noite receba a cura de Deus Seja curado em nome de Jesus Você que se sente enfermo Aí onde você está Seja curado Seja sarado Seja sarado Por causa da presença de Deus Seja sarado Você que está frio Com seu coração congelado Seja cheio Com o Espírito Santo É Seja cheio nessa noite Seja curado nessa noite em nome de Jesus Seja curado em nome de Jesus Obrigada. Nenhum dia sem Tua presença, Jesus, amado do meu coração. Não posso viver nenhum dia sem o Teu Espírito, fluindo em mim, mostrando-me o Teu coração. Não posso viver nenhum dia sem Tua presença, Jesus, amado do meu coração. Não posso viver nenhum dia sem o Teu Espírito, fluindo em mim, mostrando-me o Teu coração. Precioso é o Teu amor. É melhor um só dia em tua casa que mil dias em outro lugar. Jesus, Santo Jesus. Meu dono, Jesus, Santo Jesus. Meu dono, Jesus. Jesus, Jesus. Não posso viver nenhum dia sem Tua presença, Jesus, amado do meu coração. Não posso viver nenhum dia sem o Teu Espírito, fluindo em mim, mostrando-me o Teu coração. Precioso é o Teu amor. É melhor um só dia em mim, mostrando-me o Teu coração. É melhor um só dia em Tua casa que mil dias em outro lugar. Jesus, Santo Jesus. Jesus, Santo Jesus. Jesus Santo Jesus Meu dono Jesus Santo Jesus Meu dono Não posso Viver sem ti Não posso viver Sem ti Meu dono Eu não posso Viver sem ti Eu não posso Viver sem ti Meu dono Diga Jesus Santo Jesus Santo Meu dono Jesus Jesus Santo Jesus Meu dono Tu és o meu dono Jesus Jesus Eu reparto Eu reparto o teu nome Santo Jesus Meu dono Jesus 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 Santo Jesus Jesus Meu dono Jesus 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 Quero olhar para ti Jesus Quero olhar para ti sem mão Jesus 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 표 Tu és, Senhor, nós te exaltamos Tudo o que eu anseio está em Ti Minha esperança está em Ti Tenho saudades do Teu calor Desejo tanto Tua presença e amor Eu tenho fome de Ti, Senhor, Jesus Pois Tu és, Tu és, só Tu és, Senhor Tu és, Tu és, só Tu és, Senhor E escondido estou em Ti E escondido estou em Ti Oh, ai, só escondido em Ti, Jesus Tudo o que eu anseio está em Ti Minha esperança está em Ti Tenho saudades do Teu calor Desejo tanto Tua presença e amor Eu tenho fome de Ti, Senhor, Jesus Tenho saudades do Teu calor Desejo tanto Tua presença e amor Eu tenho fome de Ti, Senhor, Jesus Pois Tu és, Tu és, só Tu és, Senhor Tu és, só Tu és, Senhor E escondido em Ti E escondido estou em Ti Jesus 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 Tu és, Tu és, só Tu és, Senhor Tu és, Tu és, só Tu és, Senhor E escondido em Ti E escondido estou em Ti E escondido estou em Ti E escondido estou em Ti Jesus, Jesus E escondido em Ti E escondido em Ti E escondido em Ti E escondido estou em Ti, Jesus, Jesus, e escondido estou em Ti. E escondido estou em Ti, Jesus, e escondido estou em Ti, para ser do Senhor. E escondido estou em Ti. Jesus, o meu amado é como um rio que vem sobre mim, que me lava, purifica, justifica o meu ser. E o que eu quero é ser levado pelo Seu amor. E o que eu quero é ser levado para o Seu louvor. Tu és o meu amado. 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 E o que eu quero é ser levado pelo Seu amor. Oh, Jesus, adore-o nesta noite. Oh, adore o poder de Deus. Tu és o desejado de todas as nações. O Teu perfume é precioso. O Teu perfume é precioso. Tua beleza me atrai. E o que eu quero é precioso. E o que eu quero é capturar o Seu amor. E o que eu quero é a Tua presença me entregar. Tu és o meu amado. Tu és o meu amado. Diga ao Senhor. És o meu amado. És o meu amado. Oh, tu és o meu amado. És o meu amado. Jesus, tu és o meu amado. Eu sou, eu sou o meu amado e Ele é meu. Eu sou do meu amado e Ele é meu Eu sou do meu amado e Ele é meu Jesus, eu sou do meu amado e Ele é meu, Ele é meu, Ele é meu Eu sou do meu amado e Ele é meu Eu sou o meu amado e Ele é meu Jesus, eu sou o meu amado e Ele é meu Eu sou o meu amado e Ele é meu Tu és o meu amado 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 e eu sou o meu amado Eu sou o meu amado e Ele é meu Eu sou o meu amado e Ele é meu Eu sou o meu amado e Ele é meu Eu sou o meu amado e Ele é meu Eu sou o meu amado e Ele é meu Eu sou o meu amado e Ele é meu Jesus, eu sou o meu amado e Ele é meu amado Amado e Ele é meu amado e Ele é meu amado Amado e Ele é meu amado Amado e Ele é meu 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 am E nós te declaramos Senhor Jesus Tu és o Senhor dos senhores E não há nenhum Deus como tu Jesus Aleluia Tens o nome sobre todo nome E no trono do universo Tu estás Teu domínio é para sempre E diante de tua glória Tudo se dobrará Porque diriam as nações Onde está o teu Deus Soberano tu és E reinas Minha vida está em ti E vivo a proclamar Entre as nações que tu és Deus E não há nenhum Deus como tu Jesus Não há nenhum Deus como tu E não há nenhum Deus como tu Jesus Adorado Exaltado Entre as nações que tu és Deus E não há nenhuma coisa Ajax suaая E no trono do universo Tu estás Teu domínio é para sempre E diante de Tua glória Tudo se dobrará Porque teriam as nações Onde está o Teu Deus Superado Tu és E reinas Minha vida está em Ti E vivo a pronta mar Entre as nações que Tu és Deus E não há nenhum Deus Como Tu, Jesus Não há nenhum Deus Como Tu E não há nenhum Deus Como Tu, Jesus Adorado Exaltado E não há nenhum Deus Como Tu, Jesus Não há nenhum Deus Como Tu E não há nenhum Deus E não há nenhum Deus E não há nenhum Deus Como Tu, Jesus Não há nenhum Deus Não há nenhum Deus Como Tu E não há nenhum Deus Como Tu, Jesus Exaltado exaltado, adorado, exaltado, Jesus. Amém. 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 Santo, tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Eu te adoro, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Oh, tu vem, santo de Deus. Santo, santo, santo. Santo, tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Oh, santo, tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Santo, tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Exaltado, santo, tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Eu te adoro, Jesus. Diga ao Senhor. Eu te adoro, Jesus. Jesus, eu te adoro, Jesus. Jesus, oh, toda glória, toda glória e toda honra a poder de Deus. Oh, eu te adoro, Jesus. Oh, eu te adoro, Jesus. Oh, eu te adoro, Jesus. Oh, eu te adoro, Jesus, o Filho de Deus. Estou de poder e domínio Pertencem a ti Para sempre, 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 sempre Chego 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 Amém. 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 Cordeiro Santo de Deus, nós te adoramos nesta noite, Jesus. Amém. Levantamos o teu nome, Jesus. 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 Exaltado, 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 acima de todos os senhores, acima de todos os deuses. Exaltado, exaltado, acima, acima de todo o principado, potestade. Exaltado, exaltado, acima de todos os poderes do universo. Exaltado, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus 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 Não há outro como tu, Senhor Não há ninguém como tu Dos céus ou na terra Não há ninguém como tu, Jesus Existe um vinho novo pra ser derramado sobre você nessa noite E você pode beber Geração do rio de Deus Você pode beber De vinho novo nesta noite Você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo Levante as suas mãos E diga, Espírito de Deus Eu estou aqui E eu te peço, Senhor Enche-me de ti Eu te peço, Espírito Santo Enche-me, enche-me, enche-me E eu te peço, Espírito de Deus Que ele vai e que seja Sei, 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 sei O Espírito Santo Oh, oh, oh Beba, beba, beba Beba na presença do Senhor Beba, beba, beba Oh, oh, oh Seja tocado Seja tocado Seja sarado Seja inundado Teu Espírito Santo de Deus Seja cheio Seja cheio Seja cheio Seja cheio Você que sente o seu coração frio Ouça bem Coloque a sua mão no seu coração nessa hora Seja cheio Seja cheio agora mesmo do Espírito Santo Fogo de Deus no seu coração Fogo de Deus no seu coração Queimando de amor Queimando 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 Você nasceu Para queimar Você nasceu Para queimar Queimar Queimando Queimando De amor Por Jesus Oh Oh, 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 oh Amigos de Deus Amigos de Deus Amigos de Deus Cheios, cheios, cheios Do Espírito Santo Amigos de Deus Amigos de Deus Porque você é morno Porque você não é quente nem frio Porque você é morno Eu te vomitarei da minha boca Eu não quero ser vomitada pelo Senhor Por isso seja cheio do fogo de Deus Você que está aí sentadinho no seu banco aí Seja cheio do fogo de Deus no seu coração agora mesmo Você que está no terceiro andar Aqui no segundo andar Cuidado para não cair das galerias Deus, levante a sua mão onde você está Receba fogo de Deus no seu coração Agora mesmo Agora mesmo Agora mesmo Receba fogo Fogo no teu coração Eu quero profetizar algo aqui Aquele que tem sede e fome de Deus Recebe nesta noite O seu ministério não vai mais ser igual A sua vida familiar Não vai mais ser a mesma Se você foi tocado por Deus nesta noite Pede seus olhos Seja cheio do Espírito Santo Beba desse vinho novo Beba desse vinho novo Deus está levantando uma geração de gente doida Desculpa aí Quando as coisas começam a ficar meio normais Tem alguma coisa errada No ambiente E uma vez que você é tocado por Deus Olha, você fica viciado nesse negócio Você não aguenta mais viver sem o toque de Deus Uma vez que você é cheio do Espírito Santo Você não consegue mais viver sem É o que faz a diferença É o que faz a diferença Quando você está andando nas ruas Quando você tem a oportunidade de abrir a sua boca E pregar o Evangelho a alguém O que faz a diferença É se você foi tocado por Deus Porque homens e mulheres que foram tocados por Deus Quando eles tocam alguém Quando eles falam com alguém É o próprio Senhor que está falando e está tocando Eu não sei vocês Mas eu nasci para adorar o Senhor Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Não há nem nome acima do Deus Jesus Não há nem um trono mais forte que o Deus Jesus Todo joelho e domínio se dobrarão E o engano dos falsos Deus esquebrado está Jesus Não há nem nome acima do Deus Jesus Não há nem um trono mais forte que o Deus Jesus Todo joelho e domínio se dobrarão E o engano dos falsos E o engano dos falsos Deus esquebrado está Jesus Eu nasci pra te adorar Jesus Meu rei Eu nasci pra te adorar Jesus Meu rei Eu nasci pra te adorar Jesus Jesus Meu rei Só pra te adorar Jesus A minha alegria A minha alegria está diante de ti Senhor Em todo tempo Minha alegria está diante de ti A minha alegria está diante de ti Eu nasci pra te adorar Jesus Meu rei Eu nasci pra te adorar Jesus Meu rei Eu nasci pra te adorar E ser livre E ser livre De toda justiça E ser livre Do medo dos homens E ser livre Do medo dos homens E ser livre Meu rei Eu nasci pra te adorar Jesus meu rei meu rei Eu nasci pra te agradecer Jesus meu rei Eu nasci pra te adorar Jesus meu rei Jesus meu rei Jesus, 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 meu rei Jesus Jesus, meu rei Senhor, meu rei Jesus, meu rei Eu nasci pra te adorar Jesus, meu rei Eu amado Jesus, meu rei Eu adoro Jesus, meu rei Vou pra te adorar 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 Senhor 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 Deus, meu rei Vou pra te adorar Meu rei Aleluia 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 A E batei palmas todos os povos Celebrai a Deus com vozes de júbilo Batei palmas todos os povos Celebrai a Deus com vozes de júbilo Batei palmas todos os povos Celebrai a Deus com vozes de júbilo Batei palmas todos os povos E celebrai a Deus Ele é um grande rei de toda a terra Por isso, batei palmas Celebrai a Deus Batei palmas Celebrai a Deus E batei palmas Celebrai a Deus Batei palmas todos os povos Celebrai a Deus E batei palmas todos os povos 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 Que flua o Rio de Deus Que flua o Rio de Deus Que flua o Rio de Deus Pelas ruas da cidade Que flua o Rio de Deus Pelas ruas da cidade Que flua o rio de Deus Pelas ruas Que flua o rio de Deus Pelas ruas Pelas ruas